Pedem-nos que observemos o círculo de centro P abaixo. Este é o círculo de centro P. E perguntam-nos qual é a amplitude em graus do arco CB. Este é o ponto C e este é o ponto B. Vou usar uma cor diferente para conseguirem ver o arco. Como só nos são dadas duas letras, já sabemos que temos de encontrar o arco menor. Isto é o arco mais curto. Entre C e B. Se fosse o arco maior, seria esta volta maior. E se quisessem especificar o arco maior, teriam de nos dar três letras para nos obrigarem a dar a volta maior. Se nos dissessem arco BAC ou BDC, aí teríamos de dar a volta maior. Mas como nos pedem apenas o arco CB, assumimos que se pretende o arco menor. A amplitude do arco será exatamente igual à amplitude em graus do ângulo ao centro que intercepta o arco. Ou seja, será igual à amplitude deste ângulo ao centro, que é 4K mais 159 graus. Se descobrirmos o valor de k, saberemos qual é a amplitude do ângulo ao centro, que é igual à amplitude do arco. E como é que podemos calculá-la? Poderá saltar-nos à vista que este ângulo, o ângulo BPC, que é o ângulo que queremos descobrir, é verticalmente oposto ao ângulo APD. Estes ângulos são verticalmente opostos. E os ângulos verticalmente opostos têm a mesma amplitude. São congruentes. Então, vamos definir estas duas amplitudes como iguais. Sendo assim, sabemos que 4K mais 159 é igual a 2K mais 153. Vamos passar os termos de k para o lado esquerdo e os que não têm k para o lado direito. E começamos, então, por subtrair 2K. Podemos subtrair 2K a ambos os lados. Já eliminei o k do lado direito. Ficou apenas 153. No lado esquerdo, 4K menos 2K é igual a 2K. E ainda temos mais 159. Agora, vamos eliminar o 159 do lado esquerdo. Vamos subtrair. Mas, se o fizermos no lado esquerdo, também temos de o fazer no lado direito. Portanto, subtraímos 159 a ambos os lados. E ficamos com 2K é igual a 153 menos 159 é igual a menos 6. Então, k é igual, basta dividirmos ambos os lados por 2. E k é igual a menos 3. Poderão sentir-se tentados a pensar, boa, menos 3. Mas não é isto que queremos saber. Nós não procuramos descobrir apenas o valor de k. O que queremos é descobrir a amplitude deste ângulo, que será igual à amplitude do arco, que, por acaso, expressa em termos de k. é 4 vezes k mais 159. Ou seja, é 4 vezes menos 3 mais 159. E quanto é que isso dá? 4 vezes menos 3 é menos 12, mais 159 dá 147. Então, este ângulo aqui mede 147 graus. E podemos fazer os cálculos. mede o mesmo que este ângulo aqui. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais 153 dá 147 graus. Estes dois ângulos são iguais. Já estávamos à espera disso. Então, 147 graus. A amplitude deste ângulo é igual à amplitude do arco CB. Vamos resolver mais um exercício destes. Observa o círculo de centro P abaixo. Qual é a amplitude em graus do arco BC? Mais uma vez, como só nos dão duas letras, sabemos que se referem ao arco menor. Interessa-nos o arco BC. Interessa-nos este arco aqui. Então, a amplitude deste arco é igual à amplitude deste ângulo ao centro que intercepte este arco. E essa amplitude será igual à soma das amplitudes destes dois ângulos. Portanto, será 4Y mais 6 mais 7Y menos 7. E quanto é que isso dá? 4Y mais 7Y. Podemos combinar os termos com Y. E dá 11Y. E 6 menos 7. 6 menos 7 é igual a menos 1. Ou seja, dá 11Y menos 1. E como é que calculamos isso? Como é que descobrimos o valor de Y? Temos de descobrir o valor de Y para sabermos quanto é 11Y menos 1. Bom, sabemos, e deixem-me escrever isto, o ângulo que nos interessa é 11Y menos 1. 11Y menos 1. Sabemos que este ângulo mais este ângulo maior, que vou assinalar à azul, se os adicionarmos, dá 360 graus, porque damos uma volta completa ao círculo. É um ângulo giro. Então, sabemos que 11Y menos 1 mais 20Y menos 11 é igual a 360 graus. Assim sendo, agora só temos de descobrir o valor de Y. E quanto é que é? Deixem-me usar aqui outras cores. Quanto é que é 11Y mais 20Y? Bom, é 31Y. Depois temos menos 1 e menos 11. Então, dá menos 1 e menos 11 é menos 12. E isto é igual a 360 graus. Vamos lá ver. Podemos adicionar 12 a ambos os lados para eliminarmos o menos 12. E assim ficamos com 31Y é igual a 372. Então, se dividirmos ambos os lados por 31, parece-me que vai dar 12. Sim, 31 cabe precisamente 12 vezes em 372. Então, Y é igual a 12. Mas lembrem-se, o objetivo não era descobrir Y. Era descobrir quanto é 11Y menos 1. Então, quanto é 11 vezes 12? Sabemos que Y é 12. 11 vezes 12 menos 1. 11 vezes 12. 12 vezes 10 é 120. Mais 1, 12 é 132. Isto é igual a 132 menos 1, que é igual a 131. E está em graus. Portanto, 131 graus. É esta a amplitude deste ângulo, que é também a amplitude do arco menor BC.